Em nove minutos, hoje nós temos uma conversa a respeito de um assunto que habitualmente não desperta muito interesse e algumas pessoas até instintivamente se retraem ante a sua menção, mas faz parte da nossa vida. Às vezes temos muitas pessoas que tenham uma experiência pessoal familiar nessa área e não tem como, a gente às vezes tem que tratar dos assuntos pela realidade que a vida se nos impõe. Nós vamos falar a respeito de suicídio e vamos falar a respeito de um trabalho desenvolvido nessa área no campo acadêmico através do Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade da UFIS, cujo coordenador está aqui hoje em nove minutos, é o professor Atílio Provedel com quem nós vamos conversar agora. Atílio, como é que foi essa experiência de realizar esse curso, como é que foi a fluência? No primeiro momento, a expectativa de que deve ter tido uma baixa frequência? É, essas atividades sobre ciência e saúde e espiritualidade dentro do nosso grupo na universidade, nós realizamos desde 2009 os cursos sobre diversos temas dentro dessa questão. especificamente sobre o suicídio, nós realizamos um curso agora no mês de setembro e outubro, 10 horas de duração, sobre suicídio dentro da temática da espiritualidade. Então abordamos a dimensão do problema, estratégia de prevenção, atendimento a pessoas com ação suicida, após a tentativa, atendimento a pessoas após a tentativa e também pesquisa sobre suicídio e espiritualidade, buscando perceber de que forma a religiosidade ou espiritualidade da pessoa pode atuar como fator de prevenção, proteção contra o suicídio. Então vamos aproveitar esse tempo que a gente tem aqui no programa, quer dizer, sem ter a pretensão de reproduzir o conteúdo de 10 horas, mas vamos tentar trabalhar exatamente em cima das abordagens que estruturaram o curso. Por exemplo, a dimensão do problema, como é que dá, como é que se mensura isso hoje? O suicídio, ele é reconhecidamente um problema grave de saúde pública no mundo inteiro, são 3 mil suicídios por dia no mundo inteiro, que dá uma média ali de 35, de um suicídio a cada 35 segundos, por ano um milhão, um pouco mais de um milhão de suicídios. O suicídio, ele afeta diretamente 5 ou 6 pessoas ao redor da pessoa que cometeu o suicídio. O Brasil, ele se encontra na posição 73 no ranking mundial de suicídio, taxa de suicídio por semi-habitantes, com 4,9 suicídios por semi-habitantes. Primeiro lugar se encontra a Lituânia, com 33,1, depois a Rússia e depois a Bielorrússia, taxas altíssimas. E nosso país, estado com o maior índice é o Rio Grande do Sul, e duas cidades do Rio Grande do Sul são responsáveis pelos maiores índices. Renancio Aires, com 26,2 suicídios por semi-habitantes, e Lajeado, com 19,4 suicídios por semi-habitantes. E é um fenômeno subnotificado. Nem toda ocorrência é informada. Exatamente, e muito menos as tentativas. São 60 mil tentativas por ano. Então, o número de tentativas é bem maior e a subnotificação para o caso das tentativas deve ser maior ainda. Hoje existe uma estratégia nacional com relação a isso? Existe. Existe um programa da Organização Mundial de Saúde, que é o Programa SUPRE, de prevenção do suicídio. E aqui, no nosso país, no Brasil, nós temos a Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, criada em 2005 para 2006, que prevê algumas ações no sentido de atuar contra a ocorrência desse fenômeno. Dá para identificar? Em linhas gerais, essa estratégia contém níveis de prevenção, basicamente são três níveis. O nível primário é o acesso à informação, por exemplo, como estamos tratando aqui, controle sobre a venda de bebidas alcoólicas, controle sobre acesso a armas, controle também sobre acesso, venda, no caso, de pesticidas defensivos agrícolas. São, faz parte do nível primário de ação. No nível secundário, você tem a questão do diagnóstico precoce de transtornos, determinados transtornos psiquiátricos, que enquadram... Que potencializam o suicídio. Isso, que 90% dos casos de... 80% ou 90% dos casos de suicídio estão ligados a transtorno bipolar, depressão e esquizofrenia. E também correlacionados com alcoolismo e uso de drogas. Então, o nível primário de prevenção atua... O nível secundário atua nessa questão do diagnóstico precoce, dos transtornos psiquiátricos e também no uso dos medicamentos. E ainda na integração das linhas de socorro imediato com o acompanhamento médico psiquiátrico. Então, esse é o nível secundário. No nível terciário, se refere a atendimento a pessoas que já têm um histórico de tentativa de suicídio. O risco é muito maior para pessoas que já efetuaram uma tentativa anterior. Então, as linhas... Isso porque as pessoas que tentaram a vez, teoricamente... É, potencialmente, em estatísticas mostrando que potencialmente o risco é muito maior de quem já teve uma tentativa. Então, esse nível terciário se preocupa efetivamente com essa situação. Então, basicamente, são esses três níveis de prevenção previstos dentro da estratégia. Tá. Agora, e essa questão do atendimento à pessoa com a ideação suicida? Como é que isso é prescrito? É, normalmente, precisa ter uma identificação. À medida que tem uma identificação de uma ideação suicida ou de um comportamento suicida, é interessante o encaminhamento para acompanhamento médico, psiquiátrico e psicoterápico também. Para que possa ter o desenvolvimento adequado na abordagem de as coisas. E você falou a respeito, normalmente, no caso do suicídio, sempre, em muitos casos, relatam a experiência anterior malograda, né? Digamos que não se consumou. A pessoa repete. Como é que é o prestado esse atendimento pós-tentativa? É interessante que tenha, à medida em que tem a ocorrência de uma tentativa, que tenha, logo em seguida, um acompanhamento com tratamento médico adequado, suporte terapêutico e uso de medicamentos. Então, no caso da pessoa que tem esse histórico, tem uma ocorrência de tentativa, deva ter acompanhamento médico a partir de então. Não pode ter essa separação. Estamos conversando hoje, em 9 minutos, com o professor da UFIS, coordenador do Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade da UFIS, Atílio Provedel. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o professor Atílio Provedel, coordenador do Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade da UFIS. Atílio, nós estamos falando aqui a respeito dessa temática do suicídio, que foi objeto de um dos cursos, aliás, admirável trabalho do Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade da UFIS, que já incorporou outros cursos, né? Vocês já fizeram cinco seminários, três cursos. Três cursos e dois seminários sobre educação e espiritualidade. Sobre educação e espiritualidade. Os cursos e os seminários sobre ciência e saúde e espiritualidade têm o apoio... Aliás, há uma íntima convergência entre saúde e espiritualidade, não é? É, a espiritualidade, a religiosidade... Não, porque a gente tem conversado aqui, a gente conversa muito com médico e terapeuta isso aqui. Eu acho que, inclusive, a expressão psicosomática já é redundante hoje. Me parece que já hoje, toda identificação, toda doença é potencialmente psicosomática, né? Ou seja, há algumas teorias que acreditam até que chegou antes no psíquico, para chegar depois e se manifestar no soma, né? Mas, e as pesquisas em suicídio e espiritualidade, o que nós temos de dado relevante nisso? É, o que as pesquisas têm demonstrado é que, mais do que a filiação religiosa, não tem, aliás, não tem nenhum estudo mostrando que uma dada religião protege mais do que outra religião com relação ao suicídio, mas sim que o envolvimento religioso, compromisso religioso, ele, sim, é fator de proteção. Então, diversos estudos têm mostrado há algumas décadas que o envolvimento religioso, ele é, sim, um importante fator de proteção contra o suicídio. Inclusive porque as próprias religiões, elas condenam categoricamente o suicídio, né? Colocam a vida como um bem disponível, que nós não devemos dispor, e que somente cabe a Deus esse direito de dispor. Essa noção é encontrada no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, é encontrada no islamismo também. No budismo também, apesar do budismo não considerar, cogitar a existência de Deus como na tradição judaica cristã. Então, no caso, mais acredita numa lei universal, uma lei maior, que você vive melhor ou pior conforme você se adequa a essa lei. Então, em um dos preceitos do budismo é o não matarásse, não matar, é o não matar. Inclusive não se automatar, não automatar-se. É, apesar do suicídio dentro do... não é possível ter uma generalização do suicídio dentro da visão budista, porque no budismo considera que se o ser for evoluído, ele é liberto, ele pode dispor, tomar essa atitude, mas só para seres evoluídos. Como a gente está tratando desse suicídio, que é um problema de saúde público, não se enquadra nesse caso. Não é o caso. Com certeza não é o caso, né? Mas o aspecto da religiosidade é determinante, né? É determinante. É determinante. E o que vulnerabiliza a pessoa? O que seriam fatores de risco para o suicídio? Como nós tínhamos citado anteriormente. Ah, aquela questão do uso... As correlações com o transtorno, principalmente, né? Com as doenças, com os distúrbios psiquiátricos. Como nós citamos, alcoolismo, uso de drogas ilícitas e também alguns aspectos sociodemográficos, né? Como homem solteiro na faixa de 25 a 35 anos, que é onde há a maior incidência de crescimento das taxas de suicídio. A maior taxa de suicídio, ela ocorre para homens com mais de 70 anos. A maior taxa de suicídio está nessa faixa. Mas o maior crescimento se encontra na faixa mais jovem. Então, quantitativamente, inclusive, ocorre na faixa mais jovem. Agora, quando a gente identifica esse nexo religioso, e eu não estou falando de religião, talvez de espiritualidade, se é melhor dizer, né? Da espiritualidade, quando a pessoa tem mais espiritualidade na sua vida, consequentemente, digamos assim, ela tem mais defesa, proteção, né? Isso. A gente pode, então, interpretar analogamente que, na relação inversa, quanto mais a pessoa está distanciada de uma perspectiva de transcendência, ela está mais exposta, então. Exatamente. Ou seja, mas quanto mais materialista... Os estudos têm mostrado exatamente isso aí. O perfil da pessoa que comete suicídio, dentre esses fatores que nós citamos, também é aquele que tem um distanciamento de um envolvimento religioso. Então, são encontradas taxas maiores de suicídio entre pessoas que não têm um envolvimento religioso. Então, o compromisso é uma filiação religiosa e muito menos um envolvimento religioso. Ou seja, não é uma pessoa espiritualizada. Os estudos têm mostrado isso. Quanto maior a espiritualização, maior é a proteção com relação ao suicídio. As taxas são menores entre pessoas que são espiritualizadas. Você fez a ressalva com relação ao budismo, onde, inclusive, não existe essa percepção de um poder superior, um Deus, né? Mas, entre outras religiões, há diferenças marcantes da maneira como tratam o suicídio e o suicídio, né? Isso. Aí, quando vamos analisar as religiões, nós temos, por exemplo, no islamismo, o Alcorão dividido em suratas, né? Então, na surata 2, versículo 195, está dito ali que as nossas mãos não sirvam para nos destruir. Dito ali. E na surata 4, versículo 29, é dito não cometer suicídio. Então, dentro do islamismo, orienta-se que não comete suicídio. Não fala sobre a destinação do tratamento, o que se pensa sobre aquele que morreu por suicídio, né? Mas, existe uma questão um pouco complexa, ela é bastante complexa dentro do islamismo, porque, ao mesmo tempo, fala em não cometer suicídio, existe possibilidade de interpretação que sugere o martírio legítimo, que seria a situação que, popularmente, a gente chama de homens bombas e mulheres bombas. É, as guerras santas, né? Isso. Então, essa é uma questão complexa, porque envolve fatores históricos, geopolíticos, né? Outras questões, há interpretações de grupos radicais diferentes sobre o Alcorão que podem trazer essa interpretação. Mas, está dito no texto que não... Mas, na perspectiva cristã, na perspectiva cristã. Isso. Aí, quando a gente vai analisar, por exemplo, dentro do catolicismo, né? O catolicismo, ele é rico na produção de textos interessantes sobre a própria doutrina religiosa. Aí, quando, no catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2280 a 2283, é exclusivamente tratada a questão do suicídio. Aí, ali é dito que o ato é condenável, mas que a pessoa não está destinada a um inferno. Não existe isso. O que existe é que deve ser acolhida, que existem caminhos que só Deus conhece, para, que somente Deus conhece, para prover, para proporcionar o arrependimento, oferecer o arrependimento a essa pessoa que se suicidou, e que há situação que ameniza a ocorrência do fato, quando há algum problema de transtorno emocional... O atenuante, né? Aos atenuantes no ato. Isso é dito nessas passagens, né? A literatura católica é rica, no intenso, e nessa passagem, nesses parágrafos citados, o catecismo fala. O que é um fato marcante, dentro da era cristã, é o papel de Santo Agostinho. No século IV, ele traz uma nova interpretação do sexto mandamento, o não matará. Se ele fala o não matará, se não matará o outro, ele nem é assim mesmo. Começou com Santo Agostinho. E, a partir daí, começaram as discussões na igreja para encontrar uma forma de proibir e de punir. Então, começou a haver o quê? A negação das exéquias religiosas, do enterro funeral eclesiástico, né? E essa noção também acabou sendo incorporada aos estados, né? Então, as autoridades também tinham algumas ações, pessoas que tentavam suicídio e não conseguiam, tinham bens confiscados, tinham diversas ações. Com o iluminismo, essa noção muda, as crenças tradicionais são revistas, né? E aí, começa também o desenvolvimento do estudo, compreender melhor esse fenômeno. Mas, ainda voltando, dentro da questão cristã e católica, né? O que existe é que, até 1917, o Código de Direito Canônico negava as exéquias religiosas aos suicidas. E aqueles que tentassem, não conseguissem, eram excomungados. Em 1961, João XXIII convoca uma reforma, o Conselho Vaticano II, para reforma do Código de Direito Canônico. Ele morre, Paulo VI assume a criação da Comissão Reformadora, em 1964. Aí, já no pontificado de João Paulo II, 25 de janeiro de 1983, quase 20 anos depois da criação da Comissão Reformadora, é publicado essa reforma do Código de Direito Canônico. Aí, na parte da negação das exéquias, não consta mais o suicida. E nem aquele que tentou o suicídio ser excomungado, já não consta mais. Então, esse entendimento se modificou. Quando você, isso dentro do catolicismo, quando você entra no espiritismo, o espiritismo tem uma vasta literatura sobre a questão de entender o fenômeno do suicídio. Então, tem um livro clássico, praticamente uma obra legendária dentro da literatura espírita, que é Memórias de um Suicida. E dentro das obras básicas, atendo apenas as obras básicas, nós temos no livro dos Espíritos, pergunta 944 a 957, cerca de 15 a 20 perguntas, em que esse assunto é comentado. Aí, é colocado que o ato é uma transgressão, a lei de Deus, somente Deus pode dispor da nossa vida. E também entra em outras questões, vai discutir o que acontece com o suicida, após a morte, as experiências dolorosas, que o desapontamento é a principal experimentação daquele que se suicida. Então, isso dentro do livro dos Espíritos, as perguntas são bem detalhadas e coloca uma outra questão ali, que é o tipo de suicídio. Existe o suicídio direto e o suicídio indireto. Porque esse suicídio que coloca um problema de saúde pública está sempre se referindo ao suicídio direto. Quando, na verdade, existem outras ações autodestrutivas, que ao longo do tempo, por exemplo, hábitos alimentares, padrões de desregrada, que também, direção perigosa, combinação de bebida e direção, que a pessoa não está, muitas vezes, com a atitude consciente deliberada de se suicidar. No entanto, esses comportamentos podem levar à abreviação de sua vida. Esse assunto depois é discutido no livro dos médiuns, desculpa, no Evangelho segundo o Espiritismo, e no Céu e o Inferno, quando há um capítulo, o capítulo 5 da segunda parte, que é inteiramente dedicado a depoimento de Espíritos que se suicidaram. Todos relatam experiências dolorosas. Atílio, eu sou muito grato pela sua presença aqui em 9 minutos. A gente agradece a sua presença. Você coloca, inclusive, que é a disposição do Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade para dar divulgação aos trabalhos e os estudos que vocês produzem lá. Muito grato pela sua presença. Obrigado, eu até agradeço o convite. Muito obrigado. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do professor Atílio Provedel, professor do Departamento de Arquivologia da UFIS, coordenador do Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade da UFIS. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver O que é a presença do Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade da UFIS. O que é a presença do Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade da UFIS